Primeiro ITN desta semana no ar e a gente começa falando sobre o segundo fim de semana do maior São João do Mundo, que teve Parque do Povo mais do que lotado e registro de tumulto e confusão. No sábado, marcado aí pelas apresentações de Natanzinho, Felipe Amorim e outros artistas, os portões do Parque do Povo foram fechados após o espaço atingir a capacidade máxima de lotação, o que gerou aí empurra-empurra numa das entradas e invasão de alguns forrozeiros. Fim de semana bem movimentado em Campina Grande, ontem teve forró das antigas com os grandes sucessos da banda paraibana Meshville e da banda Limão com Mel, que é de Pernambuco. Sem falar que ainda teve o forrozeiro de Alagoas, Mano Valdi. O grande destaque desse segundo fim de semana de maior São João do Mundo foi mesmo à noite de sábado. Os organizadores do evento fecharam os portões. O Parque do Povo atingiu lotação máxima, 73 mil e 500 pessoas na área da festa. Teve até invasão do espaço público. Mesmo com o Parque do Povo mais espaçoso, ainda assim muitos forrozeiros não conseguiram entrar no local e curtiram a festa do lado de fora. Tudo isso para ficar pertinho do palco principal e curtir as grandes atrações do sábado à noite, que até agora foi a mais lotada. Teve o sanfoneiro Guilherme Dantas pela primeira vez no maior São João do Mundo. E ainda o cantor cearense Felipe Amorim, que levou seu popzeiro para o quartel-general do forró. E os românticos apaixonados curtiram o forró eletrônico com Vicente Nery também. Eu só desejo que você encontre Alguém que mente o elo de sonhos que havia pra gente A grande atração da noite de sábado foi o cearense Natan. Ele literalmente se jogou nos braços dos fãs. Pena que a festa não terminou no mesmo clima. Os forrozeiros relataram por meio da rede social a sensação total de insegurança. Além da invasão no Parque do Povo, teve também a invasão aos ônibus no terminal de integração durante a madrugada. E preste atenção nesse vídeo que está circulando nas redes sociais, um homem foi flagrado pulando a ponte do Parque do Povo depois do fechamento dos portões. Um perigo ainda maior de um acidente. A polícia não registrou aí depois essa ocorrência, mas claro que foi um perigo enorme que esse homem correu, né? E a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande conversou com a equipe da Rede Ita e passou mais detalhes sobre as invasões registradas no sábado e a capacidade de público no PP. A gente tem que entender que essa edição de 2024 já era uma edição muito aguardada. Expectativas foram criadas, né? Para ser essa a maior edição de todos os tempos. A gente já passou mais de dois meses fazendo alinhamentos no Ministério Público, com a Prefeitura, com a Arte Produções, com os órgãos de segurança. E nesse momento, né? A gente já previa um sucesso de público, né? Hoje a capacidade do Parque do Povo é de 73 mil e 500 pessoas, né? E nesse momento a gente já previa de acordo com o sucesso da atração do último sábado. Então houve ali um momento onde as forças de segurança não conseguiram conter aquele público, né? Mas que rapidamente a Prefeitura Municipal de Campina Grande já fez a solicitação. Na próxima quarta-feira a gente vai ter uma audiência junto à doutor Osvaldo. A gente esteve acompanhando de perto todas as situações. Felizmente foi uma festa de sucesso, um grande público, sem intercorrências graves. E eu acredito que os alinhamentos, eles são necessários, né? Já que a gente teve aí um recorde de público. E fazer a observação que se a gente não tivesse passado por essa coragem do prefeito Bruno Cunha Lima em ampliar o nosso espaço físico, a gente teria fechado os portões muito antes, né? Muito antes das 20 horas, possivelmente. Então realmente é um alinhamento que a gente precisa fazer junto aos órgãos de segurança. E eu acredito que a gente na próxima quarta-feira vai ter sucesso nessa reunião. E Monique Feitosa conversou com o comandante do CPR1 da Polícia Militar sobre a questão da segurança do Parque do Povo. E aí a gente decidiu vir até aqui ao comando, ao CPR1 da Polícia Militar, para ouvir também o lado da polícia com relação a essa invasão. Coronel Gilberto, que providências já estão sendo tomadas para evitar que uma nova invasão aconteça no Parque do Povo? Realmente está agendado para quarta-feira essa reunião teleguiada pelo Ministério Público na pessoa do atual Osvaldo Lopes. A Polícia Militar fará adendos exatamente com relação a possíveis soluções, dado que, analisando a historicidade deste evento, estamos diante do maior São João do Mundo. Então não é crível que, com todo esse crescimento, ano a ano, nós continuamos com a mesma ambiência física. O que é mais grave? O Parque do Povo hoje só comporta 18% da população de Campina Grande. Para lotar aquele parque não precisa vir turista, não precisa vir população de nenhuma cidade, Paraíba não é de outro estado. Basta que, no dia 23, venha para o São João, o mesmo sábado, com essas atrações de renome nacional, 18% de Campina Grande resolva ir, que vai lotar o Parque do Povo. Então, não há como impedir que a população vá, porque a população foi convidada. A guisa do que houve sábado, a tropa de choque tomou posição em três entradas pelo drone, que ele detectou que estava havendo um acaloramento nessas entradas. Mas ali a tropa de choque estava diante de convidados, pessoas que foram convidadas, seu João, Dona Maria, seus filhinhos. Ali não tinha alguém com conduta criminosa, apenas quis ver seu ídolo, seu artista. Eles, provavelmente, numa casa de show privada, R$ 100,00 e nem todos depois desse recurso. Mas eles foram convidados gratuitamente e vieram. Então, a polícia militar respeita, como deve respeitar, a dignidade da pessoa humana. E a tropa de choque, quero parabenizar, deram sinal de civilidade, de profissionais como são. Não foi disparado um elastômero e não foi saltada nenhuma bomba de gás lacrimogênio. Aliás, a respeito da bomba de gás lacrimogênio, Campina Grande é uma cidade que, naturalmente, à noite o clima é frio e muitas correntes de vento. Qualquer artefato ali de gás lacrimogênio iria causar pânico na multidão que estava dentro do parque. Então, zelosamente, desconduziu corretamente, dialogou como deve. Aliás, eram convidados. Apenas para o ambiente que foi convidado, o anfitrião não teve condições de oferecer uma área compatível para a dimensão do público que aceitou o convite e que poderá vir sábado, porque tem uma atração de renome nacional, poderá vir dia de São João. E aí é inevitável que haja, provavelmente, superlotação. A gente cobra uma resposta das autoridades, mas vale também reforçar aqui que a atitude dessas aí, de pessoas que invadiram parte do povo, é péssima. Se os órgãos oficiais fazem estudos e determinam uma capacidade máxima, por questão de segurança, as pessoas têm que respeitar o limite estabelecido. Caso contrário, isso coloca em risco a segurança de todo mundo. É uma questão de ordem, meu povo. Então, vamos seguir, né?